Direitos domésticos, trabalhistas, previdenciários, assuntos de toda terça-feira aqui no Bom Dia. Você escreve para a gente, Paulo Souto sempre responde as suas perguntas, ele já está aqui comigo hoje. Bom dia, Paulo, em mais uma semana. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Passou bem a Páscoa? Bem, e você? Comeu bem muito chocolate? Pouquinho, mas minha mulher não deixa eu comer muito chocolate, ela fica me regrando. Vamos lá, o pessoal de casa mandou pergunta para a gente. Separamos algumas aqui para responder hoje. Paulo, olha só, a primeira pergunta que chegou para a gente nessa terça-feira é a pergunta do... Anotei, porque eu sou esperta, meu diretor às vezes me dá uns golpes. É da Regia Nascimento. Obrigada, viu, querido? Você é ótimo. Quais as hipóteses de aposentadoria de um MEI, que é o microempreendedor individual? Diga aí. Só existe duas, Patrícia. Ou ele se aposenta por invalidez, caso a doença não tenha mais condição de trabalhar, ou por idade. O MEI não tem direito à aposentadoria por contribuição. Se ele for homem, 65 anos de idade. Se for mulher, 60 anos. Só essas duas possibilidades. Simples assim. A Lenora Raquel Braga de Lira conta a seguinte história. Estou grávida, também sou MEI, também trabalho de carteira assinada. As duas coisas. Eu contribuo para o INSS em ambos os casos. Gostaria de saber se eu terei direito a dois salários maternidade. Patrícia, você vê, como tem várias pessoas sendo MEI, ou seja, eles tinham um negócio e optaram por regularizar. Lenora, para a sua felicidade, você tem direito aos dois benefícios. Desde que contribua para o INSS, tanto como MEI e também como empregado. Aí não tem problema, não vai ter direito aos dois benefícios, os dois salários maternidade. Adoro quando você dá boa notícia para o trabalhador aqui no Bom Dia Paraíba. Terceira pergunta hoje é do Flávio Dias. Ele quer saber. Minha empregada doméstica vai se operar, ficar afastada por 30 dias. Ela disse que não vai dar entrada no auxílio doença. O que o Flávio pode fazer com relação a isso? Existem pessoas de cabeça dura. Flávio, você não tem obrigação nenhuma de pagar o salário. A partir do primeiro dia da enfermidade, a obrigação é do INSS. Ela não vai querer requerer o salário, como ela disse, ela não vai requerer o auxílio doença. Mas ele pode, como empregador, ligar para a central da Previdência Social nº 135 e agendar uma perícia médica para ela comparecer lá. Ou a perícia médica comparecer no hospital que ela está internada, se ela não pudesse deslocar a agência. Seria uma opção para que ela não passe o período que ela estiver doente sem receber salário ou auxílio doença. Porque o empregador não tem obrigação nenhuma a partir do primeiro dia, mesmo ela apresentando atestado, a obrigação do pagamento é do INSS. Pergunta que veio para a gente de Campina Grande, da Marcia Santos. Marcia quer saber assim, eu trabalho de carteira assinada, gostaria de saber se eu sou obrigada a trabalhar num feriado, mesmo que os patrões paguem esse dia. E se sim, qual é o valor do dia trabalhado, sendo ele feriado? Marcia, a obrigação você tem. Se o patrão disser, você vai trabalhar num feriado, como exemplo, sexta-feira santa, vai folgar na segunda-feira. Se ele não lhe der a folga, ele tem que lhe pagar o valor de R$ 52,54. É exatamente o valor do feriado trabalhado. Se o doméstico trabalha no feriado e não há uma compensação com outro dia na semana para ele folgar, o valor é esse, R$ 52,54. Simples assim. É o patrão que determina... É a mesma história de que o patrão que determina as férias, né, Paulo? Exatamente, ele vai definir. Gil Zeneide pergunta o seguinte, fiz uma cirurgia no olho e a médica me deu 30 dias de atestado. Gostaria de saber se a empresa vai pagar 15 ou 30 dias. E eu, com glaucoma, posso ser considerada uma deficiente? Gil Zeneide, vamos à primeira resposta da sua primeira pergunta. Certo. De acordo com a legislação atual, existe uma medida provisória em vigor, os primeiros 30 dias são pagos pela empresa. Quanto a você ser portadora de glaucoma e ser considerada deficiente, se este glaucoma gerou nela uma visão monocular, ela será considerada deficiente. Visão monocular é aquela que a pessoa só enxerga por um olho. Aí, de acordo com a súmula 377 do STJ, quem tem visão monocular é considerado deficiente físico para efeito de concurso público. E como é já considerado deficiente como para efeito de concurso público, em todas as áreas ela será considerada deficiente. A gente separou aí, ó. Exatamente. Portador de visão monocular tem direito a concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Pronto. Se o glaucoma gerou a visão monocular, ela é considerada deficiente. Outra Márcia de Campina Grande também mandou uma pergunta para a gente. Seguinte, trabalho como babá, estou no oitavo mês de gestação, porém não pretendo voltar ao trabalho depois da minha licença maternidade. Como eu devo proceder junto aos meus patrões? Pensa em uma empregada consciente. Né? Bacana. Para não deixar o patrão de... Olha, o que eu aconselho Márcia a fazer é, já quando ela entrar na licença, ela comunica por escrito ao seu empregador que no término de sua licença maternidade, ela não tem mais interesse em permanecer trabalhando. Por que ela deve agir dessa forma? Porque ela evita o patrão dela descontar o aviso prévio. Porque o patrão vai ter quatro meses para arrumar uma pessoa para substituí-la. E ele já pode contratar uma pessoa agora, começou a licença maternidade e Márcia, ele contrata uma nova empregada. Porque Márcia não vai mais voltar depois da licença. Bacana a atitude dela. Ela está pedindo demissão. Como ela pede demissão, ela não tem estabilidade nenhuma no emprego. Então o empregador pode demitir por quê? Porque ela está pedindo a demissão. É bacana a atitude dela, né? Não, é, eu acho. Acho que todo empregado deve fazer isso para evitar um desconto do aviso prévio. Se ele não agir dessa forma, o patrão tem o direito de descontar. Paulo, recebemos perguntas várias ao longo da semana. Ficam aqui algumas perguntas já de gaveta para a próxima terça-feira. Mas você que está em casa, sempre há tempo, viu, de mandar a sua pergunta para a gente. Eu quero saber, arroba cabobranco.tv.br ou eu quero saber, arroba paraiba.tv.br. Escreva para a gente, mande a sua dúvida sobre direito doméstico, trabalhista e previdenciário, porque toda semana a gente tem aqui a presença de Paulo Souto para responder as suas perguntas. Muito obrigada, viu, parceiro? A gente se vê terça-feira, então, combinado? Eu que agradeço, é uma boa semana para você. Até lá, para você também. Estaremos aqui.